Você me daria uma chance? Cala a boca e joga, vagabunda. Mas tem uma que gosta, porra. Fazer o quê? Então vai mamando, vai mamando. Enquanto você vai mamando e me olhando eu vou te xingando, cachorra. Mano, se inscreve aí, deixa o like e compartilha com o seu amigo se você gostar, beleza, mano? Tô fazendo o seu TDCM44 aí, mano. O link tá na descrição, é só você ir lá e participar. Tamo junto, valeu e fica com o vídeo. Então, galera, antes de começar esse videozinho aí, vamos vir aqui e abrir caixa nesse site aqui, beleza? Skin Hub aqui, beleza? Um site novo pra você, beleza? Bora abrir uma caixa? Bora. O que eu ganhei? O que eu ganhei? O que eu ganhei? Upgrade? Ah, isso aqui é uma nova opção aqui que você pode pegar e o passo skin, moleque. Você pode o passo skin com o dinheiro que você tem aqui no site ou com a skin que você ganhou abrindo alguma caixa, beleza? Eu não tenho nenhum skin que eu não abri em nenhuma caixa. 5 é tipo, tem uma arma. Essa arma tem vários desenhos. A cada desenho é uma skin diferente, entendeu? Dependendo do desenho, ela fica mais cara ou mais barata. Vamos vir aqui, ó, no começo do site. Todas as caixas, vamos abrir uma caixa. Então, abre ela aí. Ela vale 6 dólares. Tu perdeu 1 dólar, porque a caixa vale 7. Vamos vir aqui. A gente tá com essa mac10 aqui, não tá? Vamos vir aqui em upgrade. E ela vai usar do inventário. Aí ela vai estar aqui, ó. Aí você vai poder upar ela. Você pode selecionar o item. Quanto mais caro for a skin, menos a chance você tem de ganhar. E quanto mais barata for, mais a chance você tem de ganhar. Então, eu vou botar uma skin aqui no precinho dela. 50. Qual? Isso aqui? Uhum. Tá. Vamos ter quantos? 54% de chance, galera. Vamos tentar esse upgrade aí e ver se vai dar G. Pra gente ter mais chances. Vou botar essa aqui. 57% de chance. Vamos ver se a gente ganha? Vamos. 59% de chance. Vai querer? Sim. Certeza? Tem. Então vai. Vamos lá, meu querido. Dá uma decepcionada. Não sei. Agora eu vou upar essa bauneta aqui, ó. De 191. Vamos upar pra uma luva? Vamos. Cadê? Deixa eu ver uma luva maneira. Mas na moralzinha, essa verde aqui. 70% de chance. Porra, vamos, vamos. Só vamos. Fih, esmeralda, 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 esmeralda. Bate aí, moleque. Porra, você vai desagarrar ainda? Você vai desagarrar ainda? Usa a balança, vai. Agora você tem dinheiro aqui. Dependendo da chique que você escolher, vai aumentar ou diminuir o dinheiro? Então, com 400 dolinh ali, vamos botar aqui, ó. Poseidon, moleque. Vamos gastar o quê? 26 dólar pra tentar o Papa Poseidon. Vou aumentar aqui a chance. Vou botar 50% e o preço só vai aumentando. 50% de chance. Eu vou gastar 80 dólar. 85 dólar e a skin vale 155 dólar, beleza? Tô usando o dinheiro que eu tô aqui. Vamos ver se vai dar certo, moleque. Vai, amém. Moleque, só vai, pode, galera. Você arriscaria 300 dólares por uma Dragolores? Eu também não, mas... Caralho. 30% de chance, galera. Caralho, é quase impossível, galera. Provavelmente não vai dar certo. Ah, fui, cliquei, moleque. Vai, vai. Hã? Só ganha, hein, cara? Então é isso, galera. Bora pro vídeo agora. Se você gostou, entra no site e usa o código CAFA, moleque. CAFA. Porque é só sucessada, beleza? Tamo junto, valeu. E não esquece de entrar no site aí, beleza? Deixa o like no vídeo aí pra fortalecer na divulgação aí. Curte o vídeo aí, galera. Valeu! Oi, seus lindos. O quê? Essa voz de mulher que falou, mano? É assim. Que coisa linda. Você que é. Não é mulher, velho. Ajuda, deu no bomb. Não é mulher mesmo, não. Ah, caralho, mano. Dá uma gemida aí, vamos ver se é mulher mesmo. Porra! Que babaca. Essa aí, de parada? Não, força não, força não. Criança, mano. É, tem voz de mulher, pelo menos, né? É, parece mesmo. Tem que provar. O cara puxou a K, mano. O cara puxou a K. Vocês são muito bonitinhos. Quem comprou a K, hein? O cara puxou a K, porra. Praça e quatro aí, pelo menos. Quem comprou a K? O vagabundo aí, que é homem. Mulher, sei lá. Ô, biscatona. É, fodeu, né, mano? Tá trolando. Não é foda. Vocês são muito bonitinhos, gente. Cala a boca, vagabunda. Se for mulher mesmo. Tem dado aí. Ah, mano. Tá trolando. Ah, mano. Que isso? Eu te chamo de bunda. Você me chama de vagabunda? Vocês têm quatro anos. Dezenove. Noventa. Vinte e cinco. Carai, tem vinte e cinco, mano. Tenho. É mais velho que meu pai, mano. Mas você faz nada? Você só fica jogando? Tá bom. Trabalho, né, velho? Acabei de chegar. Pode adquirir. Não sei. Os caras... Tá sem grana. Eu vou dar uma bitoca no roxo aqui. Daqui a pouco eu vou. Amiga, eu vou mandar perguntar se vocês querem ficar comigo. Claro. Você não é mulher, não, cara. Você deve ser um moleque com uma voz de mulher. Não perfeito. Não, travesti. Mas deve ser feia pra caralho. Que maldade você fica comigo. Eu tenho um cu que eu sou feia. Eu tenho um cu pra ser essa, tá ligado? Deve ser feia pra caralho. É carioca que eu sei. Deve ter cabelo ruim. Ai. Que isso. Claro que não. Esse fio de cobre, tá ligado? Você cabelou é preto. Manda o Facebook aí que eu quero ver. Tá ligado, hein? Que cagão do caralho. A hora de você me dar mais chance. Manda o Facebook, né? Que cagão do Facebook aí que eu quero ver. Todos. Qual o nome de vocês? Média. Quere, né? Olha, olha, olha. Queria muito te dar um presente. Vai, vai você, tolco. Mas ainda não descobri como sempre de um beijo. Quê? Quem é mancha verde? Meu pinto. Mercado, ao menos 50, mercado. É você o dia todo, seu gostoso. Sai daí, só marco, só marco. Só de brincadeira comigo, né, mano? Morrei, filha da puta. Pensa dele, me beija, caralho. Enrola que não dá tempo. Enrola, filha da puta. Da era. Estou apaixonando por vocês. Manda seu Facebook aí que eu quero ver. Que excesso é tudo isso mesmo. Deve ser gorda feia, mano. Eu não sou gorda não, carinho. Eu sou gorda, velho, gorda. Só gorda que fala isso. Gorda feia, gorda. Estou destribuxado. Quando você me vê, vocês vão ver que eu não sou gorda. Eu vou adicionar o seu link do Facebook, quero ver. Tem rato. Tem rato, marca aí. Tem rato, caralho? Pega aí, roxo. Tem rato. Mostra que você é uma mulher. Caralho, o maluco já chegou na HS. Gente, tem mil de rato, por favor, para com isso. É tomar um bicho. Fio rato no cu que você perde o medo. Você não enfia no seu que é mais gostoso? Já fiz isso. Quem é neto? Eu. Eu também. Você é uma adolescinha, você joga pra cima, velho. Mano, olha o perfil da skin desse roxo, velho. Você joga muito, hein, lindo. Boa. Você conhece aquele jogador, o Toots? Sim, sim. Toots ID? To te querendo. Quer entrar, quer entrar. Vamos entrar, hein. Vamos entrar. Você me daria uma chance? Cala a boca e joga, vagabunda. Por isso que não pega ninguém, tá de mano? A garota de vagabunda. Ai, cacita. O palácio, o palácio último. Gente, tem o dentro daquela casinha lá, onde que a gente nasceu. Neto, vou te seguir, hein. Segue, fia. Gente. Cala a boca um pouco hoje, pelo amor de Deus. Acho que eu vou... O roxo, mano, bora matar ele. Mas quer que eu te quique a você, cara? Faz isso numa boa. Quem ganhou, gente? Meu p*** no seu cu. Pode começar a matar, viu? Qual foi, mano? É que tinha um em... O vento, rapaz. Nossa, os caras tão irritando, velho. Mano, eu não quique a ela, velho. Não é óbvio, você não é morrer isso aí, não, rapaz. Pô, você não é quique, mano. Eu vou parar de falar, se vocês... Parar de falar essas coisas. O bot deve matar mais que ela. Mas já veio de você. Você voando, velho. Que que foi? Você é lindo, hein. Quique. Eu vou reiniciar o jogo aqui, porque eu travei quando eu te vi. Neto, seu pai, padeiro? Não. Mas não sonha aí, garoto. Mesmo? Caralho, eu tomei um varado aqui. Vai tomar no cu. Tem liga. Você, Neto, queria agarrar você igual o Neto, ele agarra no céu da boca. Nossa. Apaixonei. Apaixonei. Eu que tô apaixonada por você, lindo. Essa porra não é homem, minha mulher, velho. Tô dando ideia pra esse roxo aí, não joga, cacete. Nossa, que filho da puta, mano. Agora tá mais fácil, velho. E aí, Neto? Vou esmocar de Angle. Bora aí, então. Mano, eu vou mudar o que tá achando. Manda o Facebook aí só, vagabundo. Quero ver você. Você me chama de vagabundo de novo. Chamo toda hora. Me chama de vagabundo que eu te quico. Fica meu pau no seu rabo. Fica, gente. Meu educado, né? Se quica ele, eu mando meu Facebook, ok? Em cima, em cima. Em cima. Mando WhatsApp, hein? Só assim, Marta, velho. Eu mando nude pra vocês. Se vocês quica ela. Ó, mano, quica aí, cara. Na moral, quem com o roxo, mano? Ué, roxo, olha aí. O cara entrou pra trollar só, mano. Meu Deus do céu. Por isso que eu não jogo mais competitivo, mano. Só passa nervoso. Vai se foder, mano. Ah, mano, o que que ela aí, velho? Na moral, eu não sei. Cala a boca, vai. Cala a boca, vai pro inferno. Vai, quica logo, mano. Quica aí, mano. Quica, por favor. Nossa, quica, velho. Aí, brigado. Eu odeio esse garoto. Eu odeio, cara. Mano, se inscreve aí, deixa o like e compartilha com o seu amigo se você gostar, beleza, mano? Tô fazendo o seu TDSM44 aí, mano. O link tá na descrição. É só você ir lá e participar.